Se vocês quiserem começar, aí na medida que as pessoas vão entrando, eu vou aceitando, está entrando bastante gente já. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andresa, sou representante técnica da Drogavete. A nossa palestrante de hoje é a médica veterinária Tatiana Elzori. Ela é formada pela UFPR em 2001, fez em residência clínica de pequenos animais pela UFPR, pós-graduação de cirurgia de pequenos animais, pós-graduação em animais silvestres e exóticos pela Ancrevepa, pós-graduação em oftalmologia pela Qualitas, tem estudos sobre seratite pigmentar em animais braxefálicos e estudos sobre utilização do ômega e ciclosponina 1% em animais com seratis conjuntivite seca, essa médica veterinária que vai dar a nossa palestra para a gente hoje. Doutora, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco, que todos possam ter uma excelente palestra. Pode iniciar, doutora. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. Eu sei que nesse momento é extremamente importante a gente compartilhar, visto que muitas pessoas, muitos de nós estão em casa, e agradecer primeiramente também a Drogavete, que pela terceira vez me convidou para fazer esse ciclo de palestra e passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem em relação à parte oftalmológica e hoje em algo um pouco mais específico, que eu vou passar para vocês, e isso seria algumas doenças sistêmicas, né? O que a gente pode encontrar em algumas alterações sistêmicas, repercussões oculares que são bastante importantes e bastante visíveis, que a gente consegue ver na clínica. Então, para começar essa palestra, as doenças oculares, elas podem vir primárias ou elas podem ter repercussões oculares secundárias. E aí entra sempre aquela dúvida, quem chegou primeiro? A galinha ou o ovo? Sempre aonde a gente começa a descobrir? Será que algumas doenças sistêmicas, elas podem primeiramente aparecer nos olhos ou será que os olhos, eles podem repercutir essas doenças secundárias? Então, baseado nisso, existem algumas doenças que elas podem, a gente consegue descobrir através de alterações oculares. Hoje em dia a gente já tem alguns estudos preliminares aí em relação a como a gente consegue verificar essas doenças já em estágio inicial. A iridologia, ela está bastante estudada aí, principalmente nos humanos. E eu estou partindo um pouco para essa área também. E algumas doenças, elas começam a aparecer primeiramente nos olhos e depois elas podem aparecer secundariamente sobre as doenças que a gente encontra nos sistemas. Então, quais são essas doenças mais comuns, né? Que nós, médicos veterinários, consigamos encontrar em relação à parte dos olhos, né? A parte de oftalmo. Eu acho que antes disso, é extremamente deixar aqui bem claro que a oftalmologia, ela não caminha sozinha, né? Ela sempre vai caminhar com o dermatologista, com o cardiologista, com o lefro, com o ecologista. E todos esses veterinários conosco, com os oftalmos, a gente consegue ter um apanhado de doenças e a gente precisa se ajudar. Então, às vezes, o que eu quero deixar bem claro para vocês são, às vezes, na clínica ou clínico mesmo, em geral. Ele está fazendo um atendimento e ele pode, com uma luminosidade, com uma luz simples, ele consegue ver algumas alterações que são extremamente importantes ali. E que já tem essas repercussões já sistêmicas. No caso, as doenças endócrinas primárias, no caso, por exemplo, das vitemias, as doenças endócrinas secundárias, as síndromes de Cushing, que podem desencadear no animal o olho seco. As hemoparasitógenas são muito comuns, principalmente a líquia, onde a gente consegue enxergar, através dos olhos, quadros de uveíte, que são os processos inflamatórios. As doenças virais em gatos, gente, físicos, físicos, céus, onde um dia a íris do animal, ela está de uma cor e no dia seguinte ela muda a cor, provocando também um quadro de uveíte, uma pressão ocular baixa. As doenças virais em cães, no caso, principalmente aqui, também a sinomose, a gente consegue, na clínica, chega alguns animais só com aquela rebelinha no canto do olho, aquela secreção, e aí você fala, poxa, será que pode ser isso? E aí, com o teste rápido, a gente consegue, tem na clínica, a gente consegue verificar, e fazendo esse teste, que o animal pode ser positivo para ser a morte. As neoplasias, os linfomas, eles podem ter uma repercussão ocular. As doenças nutricionais, também podem ter repercussão ocular, principalmente em aves, em roedores. As dermatopatias, os blefarites, os casos de sarna, eu vou mostrar para vocês vários casos clínicos aqui, eu não quero ficar muito presa na parte teórica, mas acho que os casos clínicos, eles conseguem demonstrar para vocês, de uma forma mais direta, o que realmente a gente está querendo passar para você. Problemas dentários, as fístulas de quarto tremular, onde você tem um abscesso, e pode pegar a região ocular, onde você começa a ter secreção, o animal pode ter até um quadro de úlcera, as dores, o animal se sente bastante incômodo, ele começa a passar pata, pode repercutir em região de córnea, as cardiopatias também, as doenças renais, no caso do aumento de pressão arterial, onde tem um descolamento de retina, e as infecções, as inflamações. Nas infecções, a gente vê muito processos de oveíte, e alterações oculares, e em piometra, e as inflamações também, a gente consegue ter essa repercussão ocular. Então, assim, e agora, a gente sempre vem com aquela dúvida, será que todas as doenças sistêmicas, elas podem diretamente, ou indiretamente, afetar os homens? Sim, a maioria delas pode ocasionar. E a gente vê muito, e é muito comum na clínica, as doenças, terem essa repercussão, e o clínico fala, poxa, mas, será que isso é normal? Será que não? Então, é importante que toda essa parte, em bom exame clínico, eu sempre falo isso para os colegas, e da primeira vez que eu dei a palestra para a Dona Vete, eu falei, vocês necessariamente, vocês podem ter, no consultório de vocês, os testes de chímias, que eles dizem ali, através de uma marcação, a quantidade dessa lágrima que está produzindo, vocês podem sim, ter o teste de florenceína, que indica esse animal, ele tem uma perfuração ocular, uma úlcera ou não, vocês podem ter uma luminosidade direta, uma luzinha direta, para você fazer um exame ali específico, e lógico, as coisas mais complicadas, e o encaminhamento de bom senso, para o veterinário oftalmologista, é sempre julgado nessa primeira instância. Então, assim, as doenças sistêmicas, elas podem afetar direto ou indiretamente? Sim, elas podem afetar direto ou indiretamente, os olhos dos cães e dos gatos, das aves, dos roedores. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro para vocês. Então, quais são essas consequências, os neoculares, mais comuns, decorrentes de doenças sistêmicas? A gente tem, por exemplo, as UVI, que são os processos inflamatórios, da úrbia, do globo ocular em si, onde a pressão do olho, ela fica diminuída, porque a gente tem que lembrar que um processo inflamatório, ele fica com o olho avermelhado, ou inflama. Então, toda essa região do olho, ela tende a ter uma pressão ocular menor do que o normal, ao contrário dos glaucomas, onde a gente tem uma pressão intraocular maior do que o normal, onde a gente tem uma alteração ou na produção do humor acuoso, na drenagem, ou nessa mesma produção que faz com que esse olho acabe ficando um pouco maior do que o normal. As cataratas, a gente sabe aí que algumas doenças cênicas podem brincadear, principalmente as UVI. Então, essa tríade aí, primeira das UVI, que o glaucoma e catarata, elas caminham muito juntas. Então, uma catarata, ela pode levar um quadro de UVI, que pode levar um quadro de glaucoma, um glaucoma, pode levar um quadro de UVI, pode levar um quadro de catarata. Então, essa tríade, ela é extremamente importante para nós, principalmente na parte clínica. E outra coisa, falando de catarata, já dando adentro, a maioria das cataratas, elas são operáveis. A gente precisa fazer alguns exames mais específicos para a gente diagnosticar as cataratas. Não existe nenhum colírio, que trate a catarata. Não existe nenhum tipo de procedimento sem ter o procedimento cirúrgico da remoção dessa lente e a colocação de uma lente informando para vocês em torno de 40 diotropias. A cirurgia de catarata, ela é extremamente importante para poder fazer com que este olho volte a enxergar o que ele enxergava antigamente. Os pênis, eles são miúdos, eles não conseguem enxergar de perto. Então, por isso que quando vocês estão no atendimento, às vezes, só dando esse adendo para vocês também, é importante que vocês cheguem muito calmo, porque vocês chegam muito abruptos na frente do animal ele não consegue ter a focalização rápida. Então, a primeira coisa que ele vai fazer ou ele vai tentar te morder ou ele vai tentar ir para trás. Então, cheguem sempre devagar. O animal, ele consegue enxergar mais de longe. No caso, continuando as consequências oculares comuns das doenças sistêmicas, as blefaríes que a gente tem em consequência das atopias, a parte do demato. A gente tem os ifemas, que é o acúmulo de sangue na câmara anterior, também decorrente dos processos deliciosos, as hemoparadiposes causam isso. As úlceras, a gente vê bastante comumente nos casos de alterações de produção de lágrima ou de produção de qualidade de lágrima, também a gente consegue ver. Nos casos do hiperabreno, do hipotiroidismo, síndrome de câncer e atrogênica, a gente consegue ver bastante. As estrofias lipídicas e de cálcio, as lipídicas são muito comuns no chináuzo, que é aquele acúmulo de lipídio na região superficial, ali na superficial ou no estroma da córnea, onde ele forma este halo um pouco mais em forma de meia lua. Então, a gente tende, já encontrando esse tipo de alteração, vou mostrar para vocês nas frequências fotos, a gente já começa a afunilar as doenças principalmente com essas repercussões. As pigmentações escuras e o aumento de superfície da íris. O que é isso? As pigmentações escuras? Às vezes, a melanose, a pigmentação escura na própria íris ali. Você olhando, jogando a luz na região lateral, você consegue ver aumento de volume ali na íris. Então, os quadros de tumores de íris são bem comuns também. As cegueiras súbitas, principalmente no quadro de hiperadreno, as conjuntivites, as mudanças de coloção aguda, para eles, como eu falei para vocês agora no começo, estão um olho de uma cor no dia seguinte, ele muda. Então, isso pode ser físico, selvo, isso pode estar relacionado com o pite. Então, isso é importante. Ah, doutora Tati, mas eu não consigo saber. Como que eu vou saber? Às vezes, o próprio, doutor, ele relata para você, nossa, doutora, ontem, o olho do meu animal estava de uma cor e hoje ele apareceu de outra. Procurem, gente, isso é importante, isso são sinais já de repercussão ocular vindo de doenças distêmicas. As opacificações de córnea, principalmente os pesquisados ceráticos, que são aquelas manchas um pouquinho mais esbranquiçadas na superfície ocular de gatos, que ela sempre vem normalmente acompanhada da síndrome de Pandora, onde o animal tem estresse danado. Então, isso é importante vocês observarem. O descolamento de retina, ele pode vir por um aumento de pressão arterial, as doenças renais também. Então, às vezes, chega para nós os pacientes que vêm com quadros de insuficiência renal, então, a gente tem que verificar o fundo de olho, aí é um pouco mais específico, para ver se não tem esse descolamento de retina, que pode, muitas vezes, acometer e provocar essa cegueira no animal. E os mensagens, né? Eu vou mostrar para vocês um caso, esse aqui foi, eu chamo de um caso pender ovo, que eu atendi essa semana, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, às vezes, a gente fica um pouco perdido, mas a gente precisa deste norte, o que nós vamos fazer? Então, a gente precisa saber que a maioria das doenças que vocês viram aí, elas podem ter essa repercussão ocular. Tá? No caso aqui das UVI, essa é uma foto servida pelo João Brotos, que é um aluno nosso do Qualitas de pós-graduação, ele cedeu gentilmente, e eu gostaria de agradecer essa foto que ele me emprestou. As doenças virais, aqui vocês percebam que existe esses quadros de UVI, esse processo inflamatório aqui, isso aqui é muito característico, se você pega um olho assim, ai, mas eu não sei o que pode ser, isso pode ser uma doença viral, isso pode ser uma típica, isso pode ser HIV, isso pode ser félvica, então, essas repercussões nos UVI, elas sempre vêm secundárias às doenças virais em gato, elas vêm também secundárias às hemoparasitose, então, elas podem ter essa repercussão de doença sistêmica, onde ela começa a provocar esse halo mais avermelhado ela fica com essa opatização aqui na região da córnea, então, isso existe um processo inflamatório e pode vir também as UVI secundárias, como eu havia falado para vocês lá, secundárias também à catarata e também secundária às úlceras, então, as UVI, elas não deixam de ser um processo inflamatório do próprio olho, Então, a maioria dos tratamentos no caso de tratamento sistêmico, quando se tem um quadro de veite correlacionado com uma elíquia, correlacionado com uma hemoparasitose, o antibiótico é extremamente importante, o antibiótico sistêmico, o anti-inflamatório também, normalmente a gente acaba, quando não tem os casos de úlcera, a gente acaba utilizando os esteroides como a medicação de eleição e precisa a gente controlar a doença primária para que isso não tenha maior repercussão ocular, que possa levar a uma maior dificuldade do animal em ter uma resposta diante dos próprios medicamentos. A gente precisa antes de entrar com os anti-inflamatórios, os colírios, também os anti-inflamatórios orais, aqui no caso os corticóides, a gente verificar através do teste de floresceína se esse animal também não tem uma úlcera, se ele não tem nenhuma lesão que pode prejudicar, visto que os anti-inflamatórios dos corticóides, ele diminui o processo de cicatrização da córnea, e isso pode lesionar mais ainda e provocar um maior acometimento da região da córnea, do estroma, e às vezes a gente tem úlcera decorrente de farmacodermia mesmo, de medicamentos e até das ações dos corticóides ali no local onde se tem essa úlcera. Os tratamentos tópicos com o colírio anti-inflamatório, então o tratamento de eleição para uma oveite quando não se tem uma úlcera, são os colírios de seróis. A gente usa bastante dessa metodona, dependendo do caso a gente usa o colírio de preso forte, o colírio de preso de zona, então é importante a gente saber qual é o tipo de colírio que a gente vai usar nos quadros de joventes, sendo que não tem as úlceras. Então, os testes de florecena, hoje a drogavete dispõe desses testes, são testes que vêm nas caixinhas, testes individuais, são testes muito tranquilos da gente usar e que vocês podem ter na clínica hoje de piqueiros. Os testes de chímer, então é importante também alguns quadros de veíte podem afetar a produção de lágrima e aí você ter um olho seco também secumbário, então a gente precisa saber o que a gente vai fazer, vamos repor, vamos fazer a reposição dessa lágrima, vamos estabilizar um pouco mais essa lágrima, qual é o tratamento que a gente vai fazer. Então, antes de testes, o teste de florecena e o teste de chímer, a gente tem um valor aí hoje em torno de 15, 15 milímetros por minuto, a gente consegue ter dentro da sua clínica, você que é clínico e que está assistindo essa web agora, eu acho extremamente importante, não só o médico veterinário ou oftalmologista ele precisa ter isso, isso também precisa, mas acho que o clínico também ele pode ter dentro da sua própria clínica esses materiais que possam ajudar no dia a dia, porque hoje, principalmente nessa época, às vezes o tutor ele não quer sair de um lugar para o outro para poder levar no oftalmologista e aí o clínico ele pode ajudar e salvar esse olho na clínica. Então aí está o tratamento tópico, normalmente a gente acaba usando, eu uso bastante o predliude e o predforte nos casos das uveítes, e as pessoas vão me perguntar, poxa, mas por que você usa um corticoide e o predforte ou o predniude e não usa o colírio de dexametasona. Então existe alguns colírios que eles agem a prednisona ou de dexametasona na superfície ocular. A prednisona ela age mais profundo, então o que a gente percebe ali? Que a uveítes ela está mais profunda, então nesse caso a prednisona uma gota que em mínimo é 14 dias fazendo acompanhamento dessa córnea para ver se não tem nenhum tipo de lesão é o tratamento de eleição no caso das uveítes. Aqui é um caso clínico nós vamos começar agora com os casos que eu acho mais interessante para vocês. É um caso que chegou para mim uma paciente com um quadro horrível ah, o olho está ruim não está resolvendo nada eu já passei muito de polírio veio de clínica e acabou chegando para nós. Então vou mostrar para vocês aqui o... Deixa eu ver se eu consigo aqui acho que dá para vocês ver. vou mostrar para vocês aqui o que a gente percebe uma secreção ocular no canto o olho bem perêmico o olho bem avermelhado um olho bastante irritado com bastante secreção a gente vê ali na parte interna da pálpebra próximo da placa tarsal ali a gente vê também algumas alterações na parte externa do olho na pele mesmo em volta dos lábios e dermatite de lambedura então o que eu quero falar para vocês às vezes o animal ele chega para nós ah, eu vou encaminhar diretamente para o profetalmologista mas não é só um caso de oftalmo como eu já falei para vocês pode ter repercussões oculares então na verdade esse paciente ele era um animal atópico a gente percebia que ele tinha implorido intenso ele já tinha utilizado vários tipos de colírio ele já tinha feito vários tipos de tratamento tópico mas a razão principal aqui seria um quadro de blefarite secundário e uma neogomite secundário a um processo de atopia então ele tinha bastante dermatite de lambedura a gente percebe aqui na fotinha dele em volta aqui dos lábios em volta da região dos olhos um dos olhos estava muito pior do que o outro quando a gente colocou o teste de shimmer o teste de shimmer ele estava muito acima do valor normal isso indica que tinha uma produção excessiva de lágrima e isso faz com que o animal tenha essa produção e esse aumento do teste de shimmer então quanto mais ele pista mais ele produz mais ele estimula a glândula mais ele tem essas secreções então vou voltar a gente percebia aqui no início que tinha um edema de pálpebra bastante intenso que chamou bastante atenção e quando a gente foi fazer o exame com a lâmpada de fenda que é um material específico que a gente tem na clínica toda essa parte interna da pálpebra ali onde vocês vão ver onde está a flechinha eu vou abrir ali agora vocês vão ver que tem uma área bem congesta então toda essa placa tarsal que estava ali as glândulas de Melbourne que são as glândulas que produzem uma gordura que estabiliza o firme lacrimal elas já não estavam de acordo com uma nota ela estava bastante inflamada então o diagnóstico aqui que a gente tem é um quadro de melbomite uma blefarite então essa aqui é a parte interna quando a gente abaixa a pálpebra então ali a gente tem onde a gente passa o lápis a plaquinha tarsal e todas essas glândulas aqui elas estavam bastante inflamadas então a gente precisa tomar cuidado quando pega um animal atópico e verificar essa parte interna porque ele pode ter uma inflamação uma infecção dessas glândulas de Melbourne e aí a gente tem uma desestrutura totalmente o firme lacrimal e a gente precisa fazer o tratamento o quanto antes então no caso aqui da melbomite e a blefarite secundária a sopia esse animal era um animal atópico a gente teve que chamar o dermatologista para poder fazer o acompanhamento junto eu acho extremamente importante a gente deixar bem claro que isso não é um problema único ophthalmológico isso é um problema do dermatologista e aí a gente acaba jogando a bomba para o dermatologista que tem alguns dermatologistas aí que estão assistindo a live com a gente aqui o Ricardo deve sair deve estar querendo me matar mas a gente acaba passando um pouco e trabalhando junto com a dermatologia então os tratamentos normalmente que o oftalmologista ele faz são escolhidos antibióticos porque ocorre também uma desestabilização do filme lacrimal e a gente sabe que o filme lacrimal ele é importante porque ele acaba lubrificando o olho e ele protege também contra todos os agentes internos seja ele bacteriano principalmente os bacterianos que podem provocar as úlceras as úlceras elas podem provir de bactérias colagenolísticas que destroem essa camada e vão torturando cada vez mais ali a córnea então o tratamento que nós fazemos na clínica a gente entra com a sobranicina a gente sabe que não é uma infecção muito grave ali então o colírio de eleição a gente entra com a sobranicina dá para usar também a cipropoxacina o moxipoxacino precisa entrar com antibióticos com anti-inflamatórios esteroides sempre verificar se o animal tem úlcera faz o teste de um estímulo para ver se vai pigmentar ou não e aqui a gente pode entrar com um colírio esteroide um pouco mais tranquilo ele age na região da superfície ocular ao contrário da predinizona que seria o prediforte que ele age mais profundamente e os esteroides caso o animal ele tenha alguma úlcera a gente acaba utilizando o nevanac que é o nevapfenaco os lubificantes eles são extremamente importantes nesse caso para a estabilização do filme lacrinal e as tomadas em volta do olho que eu costumo fazer que são as tomadinhas à base de corticóide que eu quero abrir então esse seria o tratamento então sempre quando você pega um quadro de atopia verifiquem essa parte interna do olho porque eu falo por que não está melhorando não está melhorando lubrifiquem secreções não são normais nos olhos dor incômodo o animal está fiscando procurem a causa ah isso é normal isso é conjuntivite não gente procurem vocês vocês conseguem verificar na clínica de vocês esses tipos de alterações e conseguem fazer um tratamento específico e ajudando nós oftalmologistas para não chegar num quadro um pouco mais grave e salvar esse olho gente o principal é salvar o olho então as medicações oral para o tratamento de neovomite quando você tem essas infecções e as blefaípes a gente acaba utilizando a doxiciclina que é o antibiótico de eleição não adianta usar a amoxicilina não adianta usar a cefalexina não adianta usar nenhum outro tipo de tratamento a doxiciclina ele é o tratamento específico para melhorar esse passo do neovomite na dose de 5mg por filo BID a gente costuma fazer ou 10mg CID aí 14 dias até a emissão do quadro geral normalmente aí a gente acaba tendo uma resposta positiva em torno de 14 dias os ômegas eles são extremamente importantes a gente está fazendo um trabalho eu a Jéssica e o professor Fábio estamos fazendo um trabalho bem legal sobre ômega é importante o ômega ele ajuda ele funciona como antioxidante então todos os animais que tem alterações de pele que tem alterações oculares é importante vocês fazerem o ômega e os corticóides no caso da atopia a gente sempre briga também com o dermatologista quanto tempo vai usar o corticóide o corticóide a longo prazo ele pode acabar desencadeando uma serata conjunturice seca e a gente acaba tendo essa serata conjunturice seca e atrogênica secundária a utilização da perdinivona então a gente acaba utilizando 12mg por pulo via oral esse aqui vamos lá para outro caso clínico esse aqui também é um paciente que chegou para a clínica na clínica é um schnauser quando a gente fala em schnauser a gente já fala meu deus é uma bomba relógio ali que a gente precisa descobrir por onde a gente começa então schnauser gente ele tem muita predisposição a ter esse tipo de alterações oculares essas manchas mais esbranquiçadas ou em forma arredondada ou em forma de meia lua são as distrofias as distrofias o que é o acúmulo de material na região da córnea ou ali na região do estroma ou mais na região superficial o que pode acontecer quando ocorrem esses depósitos eles podem gerar complicações maiores se eles forem para a região central do olho o animalzinho acaba tendo uma perda de visão então o que a gente vai fazer aqui nesse caso ele chegou para mim com essa mancha ele não tinha passado em nenhum lugar e a proprietária a doutora falou assim ah doutora Tati ele está com essa mancha aqui que eu não sei o que é então vamos pesquisar lá no exame clínico conversando com a doutora ah o que ele come ah ele come pão bolacha biscoito resto de comida eu falei meu Deus isso aí deve estar complicado então assim quando a gente pega um paciente desse com essas manchas mais esbranquiçadas brilhosas mais acinzentados branco acinzentados a gente sempre tem que pensar na lipemia nos estudos relacionados com excesso de gordura no schnauzer que é bem comum bem comum a gente tem a doutora Mirelli que trabalha lá então a gente sempre está trabalhando junto chega a schnauzer ou ele tem ou ele vai ter aí é fácil então como que a gente vai fazer um diagnóstico o que a gente vai fazer por onde a gente vai começar então aqui o animal ele era obeso então a doutora dava alimentação ração putisco bolacha pão tudo que ela comia ela acabava dando pra ele e a gente acabou coletando os exames laboratoriais os bioquímicos séricos o hemograma ele já tinha um aumento de plaqueta porque ele já começou a perceber que tinha alguma coisa alterada e falou vamos pensar em alguma coisa endócrina é um animal bastante obeso acima do peso o abdômen já mal lado com triglicérides de 650 e um colesterol de 580 aqui gente lá no comecinho lá naquela foto eu já falo pra vocês chegou schnauzer ou chegou outro animal yorkshire também bem comum a gente pega bastante lá na frente com essas manchas mais brilhosas vocês podem pegar uma luz até a luz do celular e colocar ali a gente percebe que existe uma alteração bastante significativa relacionada com as litemias com as distrofias então aqui a gente coletou também o sódio o potássio a gente tava tudo normal a glicemia tava normal a ureia a creatinina também tava normal só que aqui já tinha uma alteração na fosfatase alcalina 1240 no ultrassom uma hepatopatia muito significativa já com lama biliar já com um processo em andamento no fígado com um entremeado de gordura muito grande então assim o que que a gente vai fazer pra tratar esse paciente primeiro a gente tem que no diagnóstico da distrofia lipídica estomal especial essas lesões elas podem ser bilateral elas podem ser ovais ou circulares elas podem chegar elas podem chegar até a córnea por vasos sanguíneos provindos do limbo então por isso que elas ficam ali então elas sempre tem um vaso que leva esse depósito pra região ali periférica bem próxima da região do limbo e o tratamento além do controle com endócrino a gente já tá trabalhando com endócrino os medicamentos sistêmicos pra controle do triglicérides e colesterol os medicamentos também pro fígado o ômega como eu falei pra vocês que ele é extremamente importante e os colírios de glicocorticoide seria os colírios de prednisona de dexametasona pra diminuir esses vasos né e a seratectomia será que a seratectomia nesse caso ela é válida alguns colegas fazem outros colegas não fazem assim eu acho que é válido a gente avaliar essa colha né e avaliar o quanto esse depósito ele tá incomodando conversar isso é muito bem claro com o tutor às vezes a gente vai fazer uma seratectomia que é a remoção cirúrgica né através da retirada dessa dessa desse depósito de lipídio que tem ali mas ele pode voltar se a gente não cuidar e alguns casos por exemplo de distrofia em vez de ser distrofia de gordura a gente pode ter também a distrofia de cálcio o excesso de cálcio na ração também pode gerar esses depósitos na região da córnea e aí sim a gente usa o EDTA poxa mas dá pra usar o EDTA na distrofia lipídica eu particularmente não uso né mas uso na distrofia de cálcio às vezes eu fico meio na dúvida poxa mas será que é uma distrofia lipídica será que é uma distrofia de cálcio eu acabo até usando pra ver vamos ver mal não vai fazer vamos usar o EDTA 0,35% que ele já é um telante de cálcio vamos usar ele durante 20 dias 15 dias vamos acompanhar às vezes acaba melhorando mas a gente precisa deixar bem claro pro proprietário pro tutor que não só o tratamento tópico aqui não vai resolver 100% mas aqui entra a parte de alimentação entra a parte de controle de obesidade e entra os outros medicamentos pra poder fazer o ajuste e não piorar esse quadro ortal então quais são as patologias que levam a um depósito de cálcio no estroma da superfície né que a gente encontra bastante por aí né então as hipenipedias hipoproteinemias com animais com hipotireoidismo então o hipotireoidismo não só o processo de aumento dessa da lipida da do colesterol mas o hipotireoidismo pode levar uma diabetes pode levar o hiperadreno também pode levar as elevações de lipídio também nas dietas então o excesso de gordura aqui no caso das distrofias de cálcio a hipercalemia a hipofasfatemia uma uremia também pode uma hipervitaminose hoje está muito em alta as as alimentações de vitamina os alimentos naturais onde o nutricionista ele tem que fazer o balanço não adianta o nutricionista não adianta a gente querer resolver tudo a gente precisa passar para o nutricionista para ele poder nos ajudar também né o hiperadreno as uveítes também podem causar e às vezes em quadros mais raros os glaucomos né opa travou aqui esse aqui é um caso gente que eu chamo de caso pinderô por que que é um caso pinderô eu particularmente bati muito a cabeça por conta desse desse caso primeiro que assim a gente vai muito pelo ai eu acho que pode ser mas a gente precisa sempre pensar no olhar o animal a gente deixa muito de fazer um exame de olhar mesmo o paciente a atitude dele o comportamento dele e tudo e a gente às vezes vai pelo ah eu acho que pode ser eu vi esse caso aqui foi um bulldog francês que veio com um quadro pra mim é de um estágmo vocês vão ver aí no vídeo é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês e ele me levou num a pensar poxa isso eu acho que é x coisa e aí eu comecei a viajar e às vezes a gente tem que ir mais pelo simples às vezes a gente quer fazer umas coisas muito doidas a gente quer uns tratamentos muito malucos e às vezes o mais simples ele é o mais correto o mais simples tá ali da gente olhar da gente observar esse paciente então eu vou passar pra vocês o vídeo aqui e aí ronca pra caramba né olha lá deixa eu desligar o som aqui vocês viram ali um 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 estagmo tristeza pouca é bobagem aqui nesse caso um estagmo horizontal aqui a gente tem um estagmo vertical com um estagmo circular um aumento de 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 secreção ocular ali também vou colocar aqui de novo pra vocês verem um estagmo né pra gente fazer um estagmo ali falei beleza coisa simples pensei isso pode ser o que? animal chegou com um quadro de convulsão teve um desmaio em casa é um quadro patognomônico de neoplasia tem uma midriase de um lado uma miose do outro falei quadro sistema nervoso central mas na verdade não aí conversei com os colegas da clínica pode ser aí a gente tem um caso o Bruno meu cunhado ele teve uma uma bulldoze beleza e teve um quadro de neoplasia é um quadro de neoplasia então vamos examinar vamos ver se realmente pode ser porque o animal chegou muito doido andando em círculo dando cambalhota neoplasia então vamos ver se é realmente uma neoplasia ficou internado 24 horas na clínica a gente entrou com um tratamento específico mas vamos entrar com corticóides vamos entrar com anti-inflamatório complexo B uso bastante a B12 secreção ocular eu falei beleza deve estar com algum quadro algum tumor escondido e na verdade esse paciente olhei aqui falei um estagmo horizontal vamos lá ver de novo um estagmo horizontal circular vamos mandar para tomografia porque a gente não encontra nada pode ser um caso neoplásico e na verdade não a gente mandou lá na cães de gato veio o relatório da tomografia falei meu Deus quando chegar vai estar um horror na verdade não olha o que que ele tinha uma otite média eu juro para vocês que eu fiz o exame desse paciente ouvi o ouvido a Sayonara que trabalha com o ouvido a gente não encontrou nada então o que eu quero falar para vocês às vezes as coisas simples elas podem dar um diagnóstico para a gente e podem ter repercussões populares eu particularmente falei assim bom se tiver um estagmo horizontal é otite se tiver um estagmo vertical é central mas o pacotinho estagmo horizontal vertical midriase de um lado miose do outro foi neoplasia na verdade não então ele tinha um quadro de otite então esse quadro que a gente viu aí é tudo decorrente de um quadro de otite então é importante às vezes a gente pensar no simples para depois a gente acabar pensando no mais complicado né esse outro quadro caso aqui eu atendo Silvestre também e ele veio para mim com um quadro de secreção ocular e a tutora falou assim nada ele está com assim não aparece aqui na foto está com o nariz parece um hipnotes vamos ver o que está acontecendo com esse paciente fizemos lá um raspado de pele ele tinha uma blefarite muito grande muito intensa ele tinha uma alteração em pálpebra ele tinha uma alteração uma secreção do outro lado que não consegui colocar a foto uma secreção ocular bastante intensa e aí a gente vamos fazer o raspado de pele então ele tinha uma blefarite secundária na sarcofe o engraçado desse caso aqui o mais interessante é que a proprietária me mostra o doutor normalmente quando tem alguma coisa ai doutor dá para dar uma olhadinha aqui e levantou a blusa e estava toda cheia de lesão meu Deus do céu o que está acontecendo com a senhora não costa 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 e realmente a gente acabou fazendo o raspado de pele e tinha uma sarna sarcótica ali milhões na lâmina então um exame simples a gente consegue diagnosticar e tem essas repercussões oculares então o tratamento aqui eu vou correr um pouco porque eu sei que o horário é pouquinho aqui o controle da causa primária eu costumo fazer ivermectina e o revolution tópico o tete o tete mozol para limpeza dessas dessas lesões a gente precisa tomar cuidado para que não caia nada no olho e não provoque nenhum tipo de ulceração a gente precisa também fazer acompanhamento que às vezes o animal ele coça você pode ter um quadro de infecção secundária e pode ter também um quadro de perturação de córne os colírios a gente usa normalmente os mesmos colírios que a gente usa em cães e gatos os lubrificantes aqui porque você tem uma alteração na produção de lágrima eles tem várias glândulas ali que produzem constante então o iabá que o cistânio é muito difícil eles terem uma baixa muito grande de produção de lágrima mas a qualidade dessa lágrima acaba se tornando bastante ruim então o iabá que o cistânio o artelar que o balance o ilugel o optive o hialuronato de sódio também são importantes para poder fazer a logistação e estabilização dessa coisa os colírios de antibiótico normalmente para a silvestre eu acabo pegando a cipropococina acho que a fabromicina é um antibiótico um pouco menos potente para infecções secundárias dos roedores então é um caso que a gente atendeu aí para vocês ficarem atentos esse outro caso aqui também acabou chegando para mim ah, o professor está com um quadro oftalmico uma secreção muito intensa nos olhos o que está acontecendo a hora que o paciente chegou na mesa você fala é importante a gente ver o que? não só o olho mas ver também toda essa parte geral ele tinha um tique na lateral mas muito pouquinho está vacinado? está, vacinou sai para a rua não ele só vai até a esquina e volta mas ele sai para a rua não, doutor não sai juro para a pessoa que não sai não, ele sai ele vai para fora ele vai até a esquina e volta não, mas sair para mim é dar uma volta no parceirão eu falei não sair, abrir o portão é o animal sair e voltar então esse animal não estava vacinado começou apenas com secreção ocular e um pouco de tique bem pouquinho na região ali da escápula só no início de uma hiperqueratose de coxina a gente acabou fazendo o teste esse paciente ele tinha o que? um quadro de sinomose então a sinomose ela pode dar esses quadros de blefarite ela pode dar um quadro de infecção grave no olho ela pode desencadear um quadro de úlcera porque a gente tem uma alteração do fim lacrimal ela pode desencadear uma terapia que é um dos sinais patognomônicos também oculares do quadro do caso da sinomose então assim o que a gente vai fazer decorrente de tudo isso o que a gente faz isso aqui gente que eu vou passar para vocês serve para todas as terapias com nitrítico seca ou ela primária ou ela secundária então o que a gente precisa fazer a serapia com nitrítico que tem o olho seco então cada vez que o animal ele pinta ele estimula a glândula lacrimal que solta o fim lacrimal lubrifica a região da córnea que é um nutriente para manter essa córnea íntegra a lágrima ela tem antigamente eram três camadas hoje são duas camadas a camada de muco a camada de gordura e de água essas duas caminham sempre juntos então o que a gente tem num quadro específico aqui da sinomose a gente tem uma estabilização total da produção dessa lágrima então ela deixa de produzir e estabilizar ali na região da superfície ocular ela evapora muito rápido e produz o que? muco, 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 muco muco não protege nada se ela não tem a lágrima ela tem o que? infecção secundária todas as bactérias que estão ali acabam indo para a região da córnea e aí o que vai acontecer? o animal ele vai ter uma infecção secundária as bactérias que estão no meio então a imunidade baixa a produção de lágrima baixa a glândula lacrimal não produz e começa a ter a cascata da pica que eu falo então o que acontece aqui no quadro de terapia a gente tem que ter um tratamento sistêmico aqui no caso da sinomose mas vamos falar diretamente aqui para vocês da terapia no geral qualquer tipo lembre-se qualquer tipo de secreção ocular não é normal secreção no canto do olho não é normal ah, tá com uma remelinha não é normal ah, tá com uma secreção esverdeada não é normal então isso pode ser uma terapia que a gente tem ah, eu não sei se é e o que eu faço traço modifiquem o olho o que a gente pode fazer os tratamentos tópicos aqui a base de colírio por que a gente entra com o colírio como eu falei para vocês a lágrima ela protege o olho diante das bactérias que estão no meio se não tem a lágrima tem bactéria por isso que a gente usa nos quadros da terapia um antibiótico tópico para diminuir a produção dessas bactérias que podem lesionar e aí a pálpebra vai pistando ali na região da superfície não tem a lágrima vai provocando o que? uma úlcera e aí a úlcera as bactérias colaginolípticas vão perfurando mais a região da camada da córnea do estromo as vezes até tem uma frutusão de ídios então a gente precisa fazer o que? antibiótico no caso aqui a gente pode optar por um antibiótico um pouco mais potente nesse caso que estava anterior aí o olho estava péssimo então a gente usa uma motociclopacino um gigamot a gente usa pode usar uma sobranicina pode usar uma cipro um colírio de cipro uma gota quatro vezes por dia no mínimo 15 dias mas não é só o colírio de antibiótico a gente precisa melhorar a qualidade dessa lágrima então os colírios lubrificantes como o iabate o hertelate o vizic o gel o biscotis eles são importantes para ajudar a fazer o que? a fluidificar esse muco que fica ali na superfície ocular uma gota quatro vezes por dia no mínimo de 14 dias de 14 e 15 dias e no caso quando se tem uma atrofia que pode às vezes acontecer de ter uma atrofia da glândula lacrimal os imunossupressores oculares aí vem a dúvida Tati o que eu vou usar? ciclosporina ou tacrolinos? os dois são imunossupressores qual que é o mais viável? a ciclosporina ela demora um pouco mais para ir na superfície ocular então nos casos da seracoconditilis seca a gente opta a primeira instância por uma ciclosporina pode optar mas assim ela tende a ter um efeito mais tardinho aí eu quero um efeito mais rápido a gente pode utilizar o tacrolinos aqui 0,03% então uso contínuo normalmente a gente faz duas vezes por dia a ciclosporina a dose antigamente a gente usava uma dose de 0,2% hoje em dia a gente já usa a 1% eu fiz um trabalho com a ciclosporina improstromal para seracite também pode fazer subconjuntival mas proprietários que não conseguem fazer aplicação da ciclosporina não conseguem fazer tem uns implantes hoje de ciclosporina pode colocar na superfície na região ali de conjuntival sob anestesia geral faz incisão bonitinho e os implantes são colocados são implantes de liberação lenta e uso prolongado então assim a seracite com o nitrito seca hoje é a maior dos maiores desafios que a gente tem porque às vezes o proprietário não consegue fazer às vezes o proprietário ele luta por fazer algo ele quer fazer mas o castor é bravo ele come o dedo ele morde enfim e aí começa aquela lambança então pra esse tipo de quadro que seria secundário a seracite com o nitrito seca pra evitar esse enficiamento da córnea a gente acaba fazendo colírio do distante faz o inossupressor e faz o tratamento tópico com os antibióticos aí vem uma outra as outras novidades que a gente tem que eu vou passar pra vocês o soro autólogo não sei se vocês já ouviram falar do soro autólogo o que que é o soro autólogo a gente colhe o sangue do animal a gente vai lá na centrífuga numa rotação que eu sei que tem agora mas eu faço pra vocês a gente faz durante de 7 a 10 minutos separa o plasma da região do soro a gente faz a gente dissora e aí a gente pega essa parte do soro que tem as imunoglobulinas e aí a gente faz junto com o colírio antibiótico no caso das úlceras por que que isso é importante? porque a gente tá levando diretamente pra superfície ocular mecanismos de defesa pra essa córnea e muitas vezes até quando se tem um quadro de perfurações a gente consegue perfurações de perteciais e úlceras a gente consegue verificar esse tipo de esses tipos de lesão e de como eu vou falar pra vocês essas melhoras significativas com a utilização do soro autólogo junto com o colírio antibiótico mas como que eu faço? eu pego o colírio de antibiótico eu tô vendo a cipro amoxi vai lá dissora mas eu não tenho a centrífuga deixa de um dia pro outro fala pro doutor amanhã você vem e pega pede pra ele comprar o antibiótico leva pra vocês e aí dissora e com a pipeta vocês puxam o soro que fica ali sobrenadante e todo esse conteúdo vocês acabam despejando no colírio pede pra eles colocarem na geladeira por quê? porque ali é uma parte do sangue que a gente coloca e aí a gente precisa o quê? deixar sobre refrigeração pra não estragar e faz a utilização tópica do colírio junto com isso a gente pode fazer ou o soro autólogo ou a N-acitucisteína as ampolinhas a droga vetiose faz os colírios de N-acitucisteína 10% e eles também fazem o colírio de antibiótico que vocês querem então mas eu não sei onde compra droga veti tem n-acitucisteína mas o colírio que vocês querem e junto também a chondroitina porque a parte da córnea é formada por quê? o tecido de chondroitina então junto esses três quando você tem uma perfuração até de córnea vocês podem deixar isso aqui escritinho a gente pode fazer nos casos de úlcera o antibiótico a N-acitucisteína e a chondroitina eu faço a chondroitina a 3% e a limpeza gente aí vem aquela briga limpa com soro fisiológico limpa com o quê? eu não gosto de soro fisiológico tem gente que gosta tem gente que não gosta estou falando que eu uso chá de camomila e eu estou utilizando bastante chá de rosa branca porque eles dentro deles existem produtos existem substâncias que são anti-inflamatórias e a gente sempre percebe que tem uma melhora positiva e como fazer a limpeza a limpeza dos olhos nunca é da região do canto medial para a região lateral porque você vai levar sujeira lá para o fundo do saco quando que não é sempre ao contrário da região do lateral para a região do canto nasal tá esse aqui é um outro caso clínico deixa eu ver gente quanto tempo eu tenho aqui que eu não tenho nem ideia acabando já né Andressa me dá um oi aí que tem tanta coisa legal aqui mas vê se eu estou no tempo esse caso aqui é um caso de um gatinho que chegou para nós nesse estado bem complicadinho aqui com essas manchas escuras essas crostas com edema de conjuntiva bastante evidente quando chega um gato com lesões oculares principalmente edema de úlcera a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de clamídia e de herpes vírus gente clamídia para vocês nunca esqueçam clamídia dá essas lesões crostosas aqui e ele dá uma hiperemia de conjuntiva um edema de conjuntiva muito grande já no caso do herpes vírus ele dá as úlceras a gente tem perfurações então não esqueça clamídia secreção essas secreções oculares esse animal tinha quadros repetitivos intensos de rinotraqueite espirrava é um perso e a gente já vê que o perso ele tem essa predisposição tem esse edema da nível de conjuntiva tem essas áreas ele tinha uma blefarite ele tinha uma secreção ele tinha uma epífora ele tinha de tudo e aí a gente acabou fazendo alguns testes sempre fica na dúvida será que é clamídia rinotraqueí quadros repetitivos será que é herpes será que é clamídia o que é ele tinha essa secreção ocular de coloração escura esse edema de conjuntiva e não tinha úlcera são quadros repetitivos de rinotraqueí a gente precisa diferenciar a clamídia a clamídia ela causa essa queimose intensa e o herpes ele pode causar a úlcera a citologia com aquelas escovinhas aquelas que tem os aparelhos para limpar vocês podem fazer ali e mandar para o laboratório então é um diferencial de clamídia e de herpes também e o PCR a gente não vai entrar muito em detalhes aqui sobre os exames laboratoriais em relação aos gatinhos é importante a gente sempre diferenciar clamídia de herpes o tratamento normalmente que a gente acaba fazendo a eritromicina a 1% BID durante 14 dias os colírios lubrificantes que a gente tem uma instabilização ele também de lacrimal e aqui o mais importante que a doxiclina oral ou 5mg por quilo BID no mínimo 14 dias eu comecei com o seu sujeito hoje à tarde ele faz durante 3 semanas no mínimo até a remissão total dos sintomas ou 10mg de 14 dias esse aqui é um outro caso clínico não subestimem ah, está com uma lesão esse animal chegou para mim também ah, ele está com uma lesão periocular ele coça está estranho ele tem um edema de pálpebra faz os exames faz o cloresteína negativo faz lâmpada de senda vem aqui embaixo nada não tinha não tinha blestiparite intensa não tinha neobomite tinha só esse edema edema leve bem moderado assim, né e tinha essa lesão aqui em cima ah, o que mais esse animal tem? ah, ele tem ele tem quadros de vômitos florádicos então vamos fazer palpação na hora que fez a palpação o fígado dele é gigante falei, opa tem um boi na linha vamos ver o que está acontecendo com o animal vamos pedir um exame de sangue aí veio o exame de sangue leucocitose e aí pediram o ultrassom pedir ultrassom esse animal tem alteração no rim peraí vamos ver de onde esse animal tem com essa lesão aqui aí começou a aparecer lesão interdigital começou a aparecer lesão abdominal fizemos um raspado positivo para demódico mas não parou por aí o que chamou a atenção que ele tinha um aumento de enzima hepática vamos pesquisar de onde esse animal veio esse animal veio de mina então essa lesãozinha bestinha aqui já era início de uma leishmaniose então é importante vocês verificarem também qualquer tipo de lesão façam raspado perguntem então às vezes o anamnese com o doutor ela é extremamente importante para vocês saberem até onde vocês podem ir e aí a gente fez o teste rápido e deu positivo para isso no meu olho e aí a gente conseguiu fazer o tratamento do paciente hoje está super bem eu acho que a gente consegue fazer o tratamento instituir o tratamento quanto antes risco a gente sempre vai ter de ter uma baixa de imunidade mas a gente consegue manter uma qualidade de vida desse paciente para o resto da vida então os pacientes aqui eram pacientes positivos para leishmaniose esse outro aqui é um gato a gente vê porque não tem os gatinhos não tem os filhos na região não, esse aqui é um cão peraí esse aqui é um cão desculpa gente é um cão ele veio também com essa classificação da região da córnea ele tinha uma uma cerato conjuntivite e ele apresentava este aumento de volume aqui não na região superficial lá próximo da região da íris o que a gente consegue ver com essas manchas que não estão na região superficial ou elas são melanoses ou elas são melanomas aí entra o oncologista para poder trabalhar então o que a gente viu aqui que tinha esse aumento de volume e esse animal já tinha tido um carcinoma anterior gente é muito difícil às vezes a gente diagnosticar vamos funcionar ali muito fácil faça a ultrassom ocular faça o acompanhamento mas como que eu vou diferenciar o melanoma de uma melanose acompanhamento vejam na região lateral se tem aumento de volume na região da íris que tem essas montaninhas que a gente vê ali mas acompanhe eu particularmente não faço a psicologia eu tenho muito medo de fazer e dá e aí dá a vida às vezes eles acabam tendo um acompanhamento com a gente com a parte do hospital um acompanhamento durante muito tempo e acabam às vezes não morrendo por conta disso mas é importante a gente fazer o acompanhamento então por isso que eu quis mostrar esse caso pra vocês nossas manchas às vezes escuras aqui na região da íris pode ser ou uma melanose ou melanoma aqui os quadros de tema outro caso clínico um quadro de tema intenso que a gente tinha atendido a doutora tacou o olho vermelho bateu foi no test shop vou processar vou matar vou estrangular calma teve carrapato? não nunca teve nunca teve carrapato? não teve histórico de sair e vai para o cito então pode ser não Deus no livre não tem carrapato não tem pulga não tem nada vamos fazer um hemograma hemograma deu lá trombocitopenia 60 mil de plaqueta fez o teste rápido feliz ah mas aí doutora não pode ser às vezes o animal ele pode ter esses quadros de tema que é o rompimento dos vasos ali da região da ilha o acúmulo de sangue na região da câmara anterior e é um indício realmente não só aquela opacicação blue eyes que a gente vê aquele olho azulado mas também os quadros de tema podem ser decorrentes de uma elíquida de uma hemoparasitose esse outro caso aqui é um gatinho que chegou para nós ai doutora meu gato está morrendo o que está acontecendo primeira coisa que a gente tem que ver isso aqui é bilateral tem um pouquinho de secreção aqui mas é um quadro bilateral e repentino apareceu de um dia para o outro ah deu alguma coisa para comer não não deu está fazendo alguma coisa não não está então esse animal tinha duas coisas a primeira dela isso aqui é um estresse a gente chama de síndrome de Hall lógico que a gente tem que diferenciar quando tem esse aumento de volume ali na terceira pálpebra na terceira pálpebra ali pode ser um quadro de linfoma mas o gato é um EP que a gente sabe isso aqui o que que era? isso aqui é um estresse então ele acaba tendo essa profissão uma falência o cortisol dele o cortisol estava totalmente alterado mas como que eu vou saber? tendo uma gotinha ali de fenilifrina se voltar ao normal é estresse uma outra coisa que pode ocasionar a síndrome de Hall que é essa profissão de terapálpebra são os quadros de verminose e ele também tem um quadro de verminose então aqui às vezes o animal ele pode apresentar duas alterações consecutivas no mesmo paciente então aqui o tratamento que a gente fez foi a a verminação e ele tinha saído da casa dele ele tinha ido para uma outra casa e ele desenvolveu a síndrome de Pandora junto então ele estava com dificuldade de urinar ele estava bem prostrado e aí a gente conseguiu fazer esse tratamento esse caso aqui que nem eu falo para vocês ah de um dia para o outro apresentou uma alteração na região da íris então a gente precisa sempre estar atenta que pode ser decorrente das melanoses pode ser decorrente das alterações tumorais dos melanomas e alguns quadros quando se tem um quadro de uveite pode ser um animal que tenha uma doença viral esse animalzinho aqui é do brotos que também emprestou para a gente essa foto é um animal com um quadro de glaucoma a gente percebe não sei se dá para vocês verem aqui a pupila em miose a pupila que estava em em idrias em miose então a gente percebe um aumento de volume a pressão intraocular aqui estava bem bem alta e a gente acaba fazendo o tratamento para o glaucoma esse aqui é um outro caso também de glaucoma vou passar um pouco mais rápido porque a gente está acabando um quadro de glaucoma onde a gente vê um engurgitamento dos vasos da região da conjuntiva a gente vê essa classificação aqui então os quadros de glaucoma eles podem vir primários eles podem vir secundários também e o manejo do paciente que é o que vocês querem ver com glaucoma é a gente tirar a dor esse caso do animalzinho que ele tem um incômodo e uma dor muito intensa às vezes a gente tem que intervir ali mesmo na hora então é importante você ter um manitol o manitol ele vai fazer o que? ele vai reduzir um pouco mais essa pressão que tem ali dentro do olho ele vai ajudar na osmolaridade então como que a gente faz? viu que a pressão do olho está muito grande porque esse animal está com muita dor a gente pode pegar o manitol que a gente tem na clínica 5ml eu não coloquei a dose aqui é 5ml por quilo endovenoso lento vocês não tem noção do que faz o manitol ele diminui essa pressão intraocular e faz pode lesionar pode lesionar a retina e pode ter lesões também no nervo óptico aí vem os tratamentos a dorzolamida ou a bisolamida que é o azorga que vai ajudar na produção ele vai diminuir a produção do moracoso o timolol a 0,25 ou a 5% quem não sabe que o glaucoma é um excesso ou uma falta de drenagem é um excesso de produção com uma falta de drenagem a Dani esses dias deu uma palestra eu adorei a colocação dela é uma torneira que abre ou ela não consegue drenar uma alteração nessa capacidade de drenar ou a torneirinha que está aberta ou vai ter que fechar a torneira ou a gente vai ter que abrir o ralo então a gente vai ter que fazer essas duas coisas ao mesmo tempo então o timolol a 0,25% ou a 5% vai diminuir essa formação do moracoso e o latanopróxio ou travopróxio vai diminuir a drenagem às vezes a gente tem que entrar com tudo isso às vezes a gente tem que entrar também com a prednisona e às vezes a gente tem que entrar também com o manisol então esse tipo de tratamento dozolamida bisolamida azórdase molol latanopróxio travopróxio eles ajudam bastante no controle do glaucoma às vezes a gente não consegue controlar às vezes a gente tem que fazer nucleação e tem gente que não quer fazer nucleação e aí a gente tem que fazer o que? a dolação química então ah eu não quero que tire o olho o olho eu quero que fique dentro da órbita aí você pensa poxa vida o olho está ali está doendo não sei o que existe a dolação química que a gente introduz drogas dentro do olho que fazem o que? a diminuição o olho já está perdido eles fazem o que? uma atresia desse globo ocular as drogas que a gente usa ali para dentro do olho é a gentamicina que é o corticoide a decimetasona tá? aqui um outro caso está acabando é a rápido é um caso que a gente percebe aqui uma alteração uma nisocoria uma pupila dilatada e uma pupila totalmente fechada uma migria de uma miose a gente percebe que não é um problema de pressão a gente percebe que o olho não está esbugalhado para fora não tem o emburdiçamento ele está sendo empurrado e a gente tem o que? um aumento de volume a gente tem um aumento de volume aqui ó nessa região de baixo e gato ele é bem suscetível a que? a linfoma então a gente acabou fazendo ultrassom e ele tinha uma neoplasia retro-bulbar lá atrás do olho a gente teve que fazer a inucleação fechada a gente fecha aqui e retira tudo mandamos sair para o patológico era um quadro de linfoma ele já estava tomado estava com os linfomócitos também bastante comprometidos só que a gente conseguiu fazer o controle e acabou vindo há pouco tempo esse aqui é um coelho tá? por arranhadura de córnea pode entrar a bactéria e aí essa bactéria vai na região estromal e desenvolve os alicerces estromais coelho é bem comum gente de aparecer esse tipo de lesão principalmente quando eles ficam juntos então as brigas uma deficiência às vezes de suplementação vitamínica também pode gerar o coelho ele faz a copropagia ele acaba devido a série por conta do complexo B às vezes briga estresse isso gera uma complicação danada e acaba vindo as brigas e a gente acaba tendo as repetições oculares aqui então aqui é na região estromal esse animalzinho ele teve um abscesso a gente teve o tratamento tópico só não resolveu a gente a gente utilizou tá acabando minha bateria espera só um pouquinho lê pega minha bateria pra mim aqui por favor desculpa a gente tá acabando minha bateria tá aqui tem o o abscesso né um abscesso que a gente percebe e o tratamento que a gente acaba fazendo aqui é um tratamento com a não tá aqui só não tá aqui gente decidi ligar o computador desculpa quer dizer tá em um abscesso estromal e a gente acabou fazendo a aplicação de cetrexona na região subconjuntival tá aqui na região de cima né na conjuntiva bulbar mesmo tá na conjuntiva bulbar a dose da da cetrexona a gente acaba fazendo 0,1 ml e fica ali de depósito e ele ajuda por ser um antibiótico potente ele acaba ajudando bastante aqui os quadros que a gente já sabe que pode gerar uma complicação grande que são os quadros de diabetes que vem com repercussões oculares né gerando essa opacificação pode gerar um quadro de uveíte porque ali existe um processo inflamatório bem agudo já desenvolvendo alterações significativas no olho e aqui infelizmente é um quadro um processo ciríneo que ele faz aqui é um um animal que tinha uma deficiência um hamster uma deficiência muito grande de vitamina A ele teve essa lesão no olho e o olho dói muito porque tem hamster do nevocraniano e os roedores eles acabam às vezes se automutilando então ele começou a se esfregar muito ali na região da gaiola e a gente acabou fazendo a nucleação então existem algumas doenças que podem ter principalmente as deficiências nutricionais em roedores o animal comia ração de gato tá aqui seria mais as úlceras né decorrente de alteração de hiperadreno o olho seco né o olho seco exatamente a gente já já colocou pra vocês lá na frente os colírios do descante os antibióticos aqui também os edemas no caso esse gatinho aqui ele tinha uma rinotraqueíse também repercussão ocular o que é uma conjuntivite só a conjuntivite mesmo bastante secreção o estirio ele foi negativo pra clamídia e negativo também pra erquivite só a rinotraqueíse aparece bastante essa parte mais avermelhada esse edema na região da conjuntiva as neoplasias que podem gerar a gente tem uma neoplasia aqui bem grande a gente fez esse procedimento cirúrgico ele pode alterar toda a região da superfície ocular porque acaba tocando o olho não consegue fazer fechamento então não tem a lágrima pra lubrificar aquilo começa a ter esses quadros de peremia os lados grandes aqui começam a aparecer e alteração no sino lacrimal então os polírios de antibióticos também ajudam bastante gente acho que é isso Andressa você tá aí? Desculpa a pressa aí eu não sei se tem bastante gente assistindo a nossa web mas eu tentei falar o mais rápido possível aqui numa outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais dos casos clínicos aí pra vocês agradeço a participação de todos que estão aí e que ficaram até agora se vocês tiverem alguma dúvida a gente tá aqui pra poder ajudar Obrigada viu doutora pela palestra uma excelente palestra muito prática acredito que vai ajudar bastante gente na rotina clínica uma excelente didática parabéns muito obrigada mesmo viu obrigada também a todos pela presença espero que tenham uma excelente noite viu muito obrigada gente até terça-feira que vem e aí Amém.